O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, sobre os que o respeitam, sobre aqueles que têm fé nele. O Senhor pousa o olhar sobre aqueles que têm um coração respeitoso a Deus, temente a Deus, que quer agradar a Deus. Ele nos olha agora, Ele me olha agora. Eu sempre me lembro das palavras do Salmo 138, Salmo 50, olha-me Senhor, pescura meu coração. Olha-me Senhor, vê a minha intenção sincera, verdadeira. Olha-me Senhor, eu não estou brincando. Eu não estou improvisando. Eu não estou manipulando, mentindo, enganando. Olha-me Senhor, é sincera a minha busca por Ti. Pode me olhar. Eu quero ser visto por Deus, olhado por Deus, visitado por Deus. Eu quero que o Senhor tenha atenção para comigo. Eu quero que o Senhor esteja dedicado a mim e que cuide de mim. Vem Senhor Jesus, vem. Eu quero que o Senhor esteja dedicado a mim. Tchau, tchau.